Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Nene Vili, líder de negócios na Turi Avon, e eu vou fazer a primeira abertura de caixa do Avon, ciclo 13. Ou seja, meu primeiro pedido do ciclo 13, e aqui tem novidades, né? Nós vamos ver o que eu aproveitei. Esse é aquele pedido que eu invisto, né, gente? Então eu pego para o meu negócio, para o meu trabalho, se tiver pedido de cliente, a gente põe no meio, mas eu acho que aqui não tem não, acho que é tudo meu. Então, ó, fechadinha, acabou de chegar, tem mais caixas ali para abrir, e vamos ver o que tem aqui, ó. Olha só, bem fechadinha, gente. Quero ver o que tem aqui. Tá uma loucura, né? Um monte de novidade, um monte de coisa. Aqui eu tenho as novas máscaras, tem caiaque sonar, tem garrafa de creme para ver. Ali tem a caixa da Natura cheia de novidade, e eu quero te mostrar tudo, mas eu preciso de tempo, gente, porque dá trabalho, né? Gravar, editar, é muita coisa, né? Acabei de abrir duas caixas, estão aqui, ó. Lembra? E veio uma revista do ciclo 15, trazendo caiaque sonar. A verdadeira tradução do que vemos e ouvimos para o que cheiramos. Gente, a Natura tá trazendo aí muita novidade, né? Mas olha isso, gente. Fala se não é para enlouquecer com uma caixa dessa cheia de... Trata Make. Ai, eu adoro, gente. Olha só, Trata Make entrega tudo. Novidade, só o Avon tem a base 0,3 em 1, que hidrata, uniformiza o tom da pele e protege com FPS 30. E agora são 20 tons. Outro dia até brinquei, falei que tem gente aí lançando um monte de base e tava dando muito trabalho, né, gente? Mas cada um faz o que quer, né? Então, o Avon tem muita qualidade. O Avon... A maquiagem, o Avon, é uma das... É, eu acho, se eu não me engano, é a mais vendida do Brasil, né? Avon e maquiagem no Brasil é número 1, gente. Então, assim, ó... Fica de olho e compre qualidade, tá? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês... Eu peguei todas, todas que estavam lá. Serum, base, maquiagem, ó, acabamento natural, FPS 30. E eu queria ver elas assim, ó, gente. Eu queria abrir aqui e pra ver se isso... Olha isso, gente, que graça, tá? Validade até 4 de 2027, muito tempo pra vender. Mas essa daqui é o tom 130F. Antes tinha nomes, né? Agora é número e letra. E eu quero... Depois entender melhor, né? Só a Avon tem trata make, a linha de maquiagem que te trata bem. Base 0, 3 em 1, maquiagem multifuncional. Que cobre e uniformiza o tom da pele. O tom. Protege com FPS 30 e hidrata a pele, gente. Maravilhoso, né? Fala a verdade. E aí, no ciclo 13, ela é o lançamento. Não é à toa que é a capa do ciclo 13. E eu peguei todas. Na verdade, ela era... Eles deveriam ter liberado pra mim no ciclo 12. Tudo bem, tá tudo certo. Então, ó, eu peguei porque estava na promoção imbatível pra mim, né? Líder e consultor de beleza. Avon, Natura. A base trata make, 3 em uniformiza, hidrata e protege o tom da pele. De R$64,90 por R$51,90. Nossa, Ney, você pegou todas essas cores aqui? Ih, peguei, gente. Todas elas. Porque já, já começa a acabar, né? Cobre a pele e com ácido tiodipropiônico uniformiza o tom. Hidrata imediatamente e por até 72 horas. E tem vitamina C e E que combatem a ação dos radicais livres que causam o envelhecimento da pele. Protege com FPS30 e tem microesferas de silica que absorvem a oleosidade da pele. Olha só, gente, não é só uma base. Tem tratamento, tem benefício, tem muita coisa boa aqui. E promoção. Então, no ciclo 13, 20% de desconto de R$64,90 por R$51,90. Lembrando que é base zero, um 3 em 1. Então, ó, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu fazer assim, né? Pra mostrar melhor, ó. Sete. Dez. Onze. Doze. Eu acho que eu peguei todas, gente. Se eu não me enganei. Treze. Quinze. Dezessete. Ficou mais três. Vinte. Aqui tem vinte bases, ó. Eu queria segurar todas assim pra você ver, ó. Olha isso, gente. Vamos colocar assim, mas acho que eu vou derrubar. Ah, nem não precisa, não. Precisa sim. A gente quer mostrar tudo, tá? Invista no seu negócio. Eu não vou conseguir segurar, não, tá, gente? Mas invista no seu negócio. Faça ele acontecer. Olha aqui, ó. Ai, acho que dá pra segurar. Assim. Tá? Todas aqui. Certo. Deu certo. Opa! Agora a gente vai vender tudo. E tem um... Eu tenho um amigo maquiador aqui. Tudo que eu gravo de maquiagem, que eu mostro pra ele, ele fica doido, né? Avon. Una. Ele, nossa, a maleta dele deve estar recheada. Cinquenta e um e noventa. Ney, o que que você aproveitou mais aí? Eu coloquei também dois Avon Care, né? Luvas de silicone, que eu vendo muito bem. E eu acho que não só eu, como todo mundo. Aqui tem mais revistas do Ciclo XV. Inclusive, ontem, eu conheci lá no evento as novas, ou melhor, as novas embalagens. Tinha duas, né? Tinha o Glamour e o Faroei. E esse amarelinho aqui, acho que foi isso. Até gravei vídeo aí, curto e coloquei, gente. Libere sua versão mais extraordinária. Elas estão lindas, tá? E aí também, aqui, tem duas novidades que serão lançamentos, eu acho que do Ciclo XIV, que é paleta facial em pó, três em um, tá? Olha isso. Vamos abrir aqui pra gente ver como que é. Olha. A gente já sabe que maquiagem, Avon, é um sucesso, né? Olha aqui. Olha, gente. Olha que lindo. Lindo, né? Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E a outra, vamos ver a cor da outra. As mulheres ficam loucas, 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 loucas. Olha aqui. É igual. Esse daqui é o NVO714. E esse outro? É a mesma coisa. Eu não entendi por que veio duas. Não sei se eram duas cores diferentes, gente. Alguma coisa aconteceu aqui. Vamos ver se eu não me atrapalhei, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Nas paletas de maquiagem. Porque eu acho que eram duas cores. Ney, você fala tanta coisa legal pra gente e não presta atenção no seu negócio. Gente, é tanta correria. E eu faço esses pedidos tão cedo. Era seis e pouco da manhã. Né? E eu não sei se é promoção imbatível e eu peguei as duas. Não, gente. Eram duas cores mesmo. Golden Rue e Su. Su que incede. Olha que nome difícil. Acho que tá certo, gente. São duas cores. O que muda é as últimas do fundo, né? Essa mais clara e essa outra aqui. Tá certo, Ney. Não faz confusão, ó. Olha aqui. Vamos abrir aqui uma e vamos abrir aqui a outra. E eu espero que depois eu... Ah, isso mesmo. Tá tudo certinho, ó. Duas cores diferentes, tá? Aqui no fundo, ó. Uma mais pro dourado, outra mais pro bege, né? Aqui. Ah, então tá bom. Não fiz confusão não, tá, gente? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É isso, gente. Eu queria mostrar pra vocês a abertura dessa caixa com todas, né? Com todos os tons de base maquiagem 3 em 1 de Trata Make Sucesso. E vai vender muito. E eu tenho certeza que vão esgotar porque maquiagem Avon é imbatível. É número 1 no Brasil. Beijo!